Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. Como eu disse no vídeo anterior, o que está acontecendo no nosso mundo e no nosso país são transformações. Por mais que a gente está vendo coisas tristes de se ver, por mais que a gente sabe que sofre os inocentes pelos pecadores, então a gente tem que fazer as orações. A gente não pode ficar recuado, se nós não podemos lutar por um motivo ou outro pelo nosso país, então nós podemos fazer orações. Conseguem entender? Então, esses meus mestres espirituais, esclarecendo que está tendo a mudança de ciclo. E tudo que vai ter uma mudança tem sofrimento. Tudo que sofre uma transformação tem o lado negativo. Me citar o exemplo do estrondo da construção. Vamos supor que eu tenho a minha casa e precisa de uma reforma. Vamos colocar de exemplo a minha casa. Então, as paredes estão todas furadas, telha quebrada, chovendo dentro de casa. Vamos supor que esteja assim. Então, para eu vê-la bonita, eu tenho que contratar homens, pedreiros, para fazer a reforma. E aí vem o estrondo da construção. O pedreiro vai estourar a parede, vai arrancar janela, vai mexer no telhado, faz aquela sujeira enorme, faz aquele estrondo. De repente, eu chego, vejo tudo aquilo, me dá um pavor. Mas se eu espero aqueles trabalhadores terminar a obra, terminar a construção, eu vou ficar feliz. Porque eu vou ver tudo limpo, tudo novo, tudo nos seus devidos lugares. Então, segundo meus mestres, nós estamos sofrendo agora o estrondo da construção para o nosso país transformar com essa movimentação toda em um país melhor. Porque eu tenho certeza que Deus está no comando e Deus só traz o melhor. Tá bom, meu bem? Mas não descuidemos. Sempre em orações. Para todos os nossos irmãos, a nossa nação, os nossos familiares, filhos, netos e bisnetos. E nós só queremos o melhor. Então, por isso, quando a gente quer o melhor para um filho, para um neto, para um bisneto, a gente escolhe o melhor. Colocando tudo nas mãos de Deus e Deus age através das autoridades, no nosso caso, que a gente está presenciando aqui no nosso país. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Gratidão profunda.